Música Olá, começa agora mais uma edição do Revista Comigo, Daniela Vieira e outras participações ao longo do programa. Em um cenário em que o desemprego no país só cresce, chegando a registrar a sétima alta mensal consecutiva na casa dos 7,5%, boas ideias são sempre bem-vindas. Mas empreender não exige só criatividade. Fazer uma análise de mercado, estabelecer preços competitivos e buscar financiamentos viáveis pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Confira na matéria a seguir. Música O que você diria de um moletom que se transforma em mochila? Ou de uma bolsa que pode servir para trocar fraldas de bebês? E de um cupcake salgado? Essas foram algumas ideias trabalhadas pelos alunos do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Sebrae MG, no espaço Plug Minas. A gente localizou uma demanda muito grande nos moletons, porque muita gente não faz mais a utilização, perde muito e tudo. Então já existia a t-shirts, que é uma blusinha, uma regata que vira uma bolsa. Então partindo dessa ideia a gente pensou em por que não tentar no moletom, né? A ideia simples foi executada por um grupo de cinco alunos. Eles pegaram uma blusa de frio e adaptaram. E a pessoa pode optar por usar a peça como roupa ou mochila. Já essa estudante observou as necessidades das mães e resolveu criar esta bolsa, que tem a função de auxiliar a troca de fralda dos bebês. A bolsa trocadora de bebês, essa bolsa aqui, que por dentro possui algumas partes com bolso e a parte para trocar o bebê, foi uma ideia que nós tivemos através da percepção que nós tivemos do mercado, né? Que ainda não tinha e percebendo a dificuldade de várias mães quando elas saíam, que tinham que levar uma bolsa, mais a bolsa do bebê, mais outra bolsa para colocar fralda e outras coisas. Então aqui a gente resolveu juntar tudo para deixar bem mais prático e fácil para a mãe. E os conhecidos cupcakes não ficaram de fora. Os alunos criaram uma versão salgada do famoso bolinho. Nós desejamos, no momento, era inovar, que é uma das características do empreendedor. Porque empreendedor não é só aquele que administra a empresa. É aquele que é corajoso, persistente, inovador, que foi o nosso caso. Então nós inovamos a ideia do cupcake. Nós fizemos o cupcake salgado. Por quê? É uma comida que é muito rápida de ser consumida e você pode achar quase em qualquer lugar. A gente é movido por aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz, aquilo que a gente acredita. E a partir do momento que eles vêm, que eles estão desenvolvendo e que a gente acredita no projeto deles, é muito bacana. Tiago resolveu deixar o emprego para investir no próprio negócio e começou aplicando pouco dinheiro. Eu comecei com R$ 24,00. Com esses R$ 24,00 eu comprei duas canecas de porcelana e uma caneta para fazer a pintura na porcelana. E aí eu comecei a fazer os desenhos na caneca. Com apenas duas canecas eu fiz 30 artes diferentes. Porque se eu levasse as canecas ao forno, a tinta ia fixar. Aí o que eu fiz? Eu pintei duas, tirava foto, jogava na página, depois apagava aquelas imagens e fazia outras artes diferentes. E aí eu comecei vendendo para amigos, para parentes aqui no ciclo da redondeza. E eu comecei a multiplicar aquilo. Vendi as duas, depois começava a comprar quatro, vendia as quatro, comprava oito. É fundamental ter uma gestão adequada desse negócio. Quando a gente fala de financiamento de pequenos negócios, existem algumas alternativas disponíveis hoje no mercado. E que cada empreendedor precisa avaliar qual é a sua possibilidade de captar recursos no mercado para capital de giro e investimento. Logo, o jovem empreendedor percebeu que para crescer era necessário buscar ajuda. Quando a gente busca conhecimento, a gente tem mais facilidade para identificar oportunidades. Então o conhecimento ajuda isso a gente. E eu utilizei isso muitas vezes em prol do meu empreendimento para elevar a questão da qualidade, da entrega, do atendimento ao cliente. Normalmente as empresas nascem com o recurso próprio do empreendedor. Seja uma poupança, uma FGTS, um recurso emprestado de um parente. Esse é o recurso que normalmente os empreendedores utilizam. Alguns empreendedores também não precisam de recurso para iniciar. Porque se ele trabalha com a venda da força de trabalho dele, ele às vezes recebe o recurso antecipado do seu cliente. O fato é que uma linha de crédito, de financiamento bancário, para quem está começando o negócio é sempre mais complicado. Porque ele tem dificuldade de mostrar para o banco o fluxo financeiro que ele tem, de oferecer garantias. E o Tiago já pensa no futuro crescimento da microempresa. A ideia é expandir os negócios para novos segmentos. A gente já tem um plano de carreira que a gente estipulou em média de 5, 6 anos para Barrio Criativo. A gente quer consolidar a nossa loja virtual, colocando novos recursos de forma que o próprio cliente possa personalizar no site. Depois disso, a gente quer buscar um local para aplicar a nossa loja física. E isso vai ser o motor para medir o último passo, que a gente pensa em franquear Barrio Criativo. Para empreender, não basta um livro de receitas, mas apenas criatividade, planejamento e inovação. E, claro, buscar a ajuda de um especialista. A primeira dica que tem a ficar para o empreendedor que está iniciando é que ele precisa ter um bom histórico de relacionamento com o sistema financeiro. e que, na medida que o negócio dele está nascendo e se desenvolvendo, que ele realmente movimente a conta no banco e que ele procure aquela linha de financiamento que tem a ver com a modalidade que ele precisa. Aplicar o dinheiro para obter lucro ou, no mínimo, não ter prejuízos. Quais são as regras, se é que elas existem na hora de investir? Para esclarecer as dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o educador financeiro Filipe Souza. Filipe, seja muito bem-vindo ao Revista. Obrigado. Então, Filipe, essas regras existem para investir? Bom, tratando de investimento no mercado empresarial, a primeira regra que a gente tem que ter é fazer um plano de negócios, testar a ideia no papel. Porque se ela não funcionar, a gente pode partir para outra ideia sem ter prejuízo. E diante desse atual cenário econômico do país, em que a economia está um pouco desequilibrada, será que agora é o momento da criatividade falar mais alto e as pessoas investirem? O brasileiro já é criativo por natureza. E sempre há oportunidade de investir. E, além do mais, as pessoas com essa questão do empreendedorismo, elas podem ter grandes oportunidades nesse momento. Quando a crise passar, podem colher, inclusive, frutos melhores. Para investir, existem perfis, por exemplo, uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais adulta, tem formas diferentes de investir? Formas diferentes sempre tem, mas em relação ao perfil, à idade, não importa muito. O mais importante é a pessoa querer empreender, querer desenvolver a sua ideia e fazê-la funcionar. Você é jovem, está no mercado agora. O que te motivou a seguir esse caminho? A minha experiência e a minha missão. Eu me descobri como educador financeiro, identifiquei que tinha muita gente que precisava do meu tipo de trabalho, e resolvi empreender. Durante a sua carreira, quais são as dicas que você dá sempre, assim, para as pessoas, para os seus clientes? Bom, aí o investimento depende muito do perfil da pessoa, se ela é mais arrojada, se ela é mais conservadora. Mas, pensando no aspecto de empreendedorismo, é testar a ideia. Primeiro, tem que estudar bastante, porque simplesmente você achar que a sua ideia vai funcionar, não testar, colocar dinheiro, gastar tempo naquilo dali, para depois não vingar, é muito custoso. Então, a criatividade só não é o suficiente, né? Não, não, não. Tem que procurar especialista? Tem que procurar ajuda. O Sebrae mesmo, ele oferece uma série de oficinas, uma série de cursos na área financeira, de gestão de pessoas, de marketing, vendas, e pode auxiliar aí o pequeno empresário, ou o aspirante ao empreendedorismo, está seguindo um caminho mais orientado, um caminho mais bem pavimentado. Você também escreveu um livro, né, Jovens Investidores. Quando você lançou ele? Qual que é a expectativa? Bom, a ideia é que a gente possa, junto com o Rosa, um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho em estar orientando as pessoas em termos de finanças pessoais, que é a minha parte no livro, finanças pessoais, dívidas, um pouquinho sobre investimentos, e a parte dele muito sobre empreendedorismo, para inspirar as pessoas a desenvolverem o próprio negócio, a criar a própria vida. Filipe, e o que tem de mais interessante hoje para as pessoas investirem? No mercado financeiro, nós temos uma modalidade de investimento ainda pouco conhecida, infelizmente, que é o tesouro direto. É uma forma de você aplicar dinheiro emprestando para o governo federal, tendo juros por conta disso, e está tendo rentabilidades melhor do que a caderneta de poupança. Isso num prazo relativamente curto, dentro de uns dois anos, mais ou menos, você já consegue vencer a caderneta de poupança, mesmo tendo custo como imposto de renda. Na matéria que nós fizemos, nós visitamos o núcleo juvenil do Plugue Minas, e lá muitos jovens desenvolvem alguns projetos de investimentos. E você, assim, ao longo da sua vida, você começou também muito jovem, ou foi uma questão que você começou agora? Não, eu costumo dizer que eu sou filho da oportunidade, filho da crise de 2008. Comecei a investir em Bolsa naquela época, exatamente no fundo do poço, outubro de 2008. Conheci há pouco, na época, aprendi bastante lendo e estudando, depois eu fiz minha especialização no ano seguinte, e a minha decisão naquele momento foi acertada. E quais outros tipos de negócio que você investiu ou você continuou só em Bolsa? Eu, basicamente, investi em mercado financeiro, Bolsa de Valores e títulos do governo, títulos do Tesouro Direto. Do seu livro, voltando um pouquinho aqui, o que ele aborda, assim, você dá dicas, o que tem de mais interessante aqui no seu livro? Tratando especificamente da parte de investimentos, eu abordo um pouco, inclusive, sobre essa questão de investimento básico, Tesouro Direto, exemplifico algumas coisas, né? E um cenário que, infelizmente, a gente tem hoje, mostro como é que resolvem dívidas, que é, digamos assim, a chaga que a maioria da população está sofrendo atualmente. Qual que é a dica que você deixa para o nosso público de casa que está pensando em investir agora? Primeira coisa, se for abrir o seu próprio negócio, estuda bastante, procura ajuda, procura desenvolver a ideia, fazer um plano de negócios, testar a ideia no papel e, se ela funcionar, se for viável, coloca para frente, porque tem grandes chances de se tornar um sucesso. Muito obrigada, Filipe, pela sua participação aqui no nosso programa e trazer essas dicas para a gente que está aí nesse momento de crise no país. Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aqui um pouquinho para vocês. Eu vou para um rápido intervalo, mas conto com você no próximo bloco. Na sequência, o Revista traz os detalhes da terceira semana da fotografia. Acompanhe também as cores da cultura indiana no festival que movimentou a capital. E mais, Clara Senra está de volta com as novidades de mais um circuito gastronômico. É já já, não saia daí! Caminhar pelas ruas de Belo Horizonte e registrar o que mais chama a atenção no olhar. Esta é a proposta do Foto a Pé, que reúne moradores de BH na terceira semana da fotografia na capital mineira. Luiz Fernando foi conferir esta arte de perto e conta tudinho para a gente. Para os apaixonados pela fotografia, cenas comuns são vistas com um olhar diferente. E para eles, tudo pode ser registrado. Todo dia eu faço uma fotografia. Eu adoro fotografar. Fotografo amigos, eventos familiares, paisagens. Atualmente, como eu estou em um processo de aprendizado, eu fotografo tudo que eu vejo e acho interessante. A arte de fotografar promoveu o encontro de fotógrafos profissionais e amadores. Batizado de Foto a Pé, o passeio fotográfico levou para as lentes das câmeras o cenário urbano da cidade. O objetivo do Foto a Pé é principalmente congregar as pessoas. É trazer pessoas que estão interessadas em fotografia. Tem fotógrafo profissional, tem fotógrafo amador, tem gente que está começando, tem criança que eu vi, que às vezes é uma primeira experiência com fotografia. Com câmera profissional ou celular, o importante era fotografar. Eu também participei do evento e parece que consegui fazer uma boa foto. Organizado pela Associação de Fotógrafos, a Fototec, o evento teve como maior propósito o envolvimento da população. Eu acho sempre gostoso o passeio fotográfico. É uma forma de distrair o olhar, é uma forma de compartilhar momentos com os amigos, principalmente. Uma coisa que a gente vê de uma forma cotidiana, de repente, se você está em um evento como esse, você pode ver de uma outra maneira, a paisagem da cidade ou emoção de alguém. Além das experiências vivenciadas, as fotos tiradas ao longo do passeio já têm endereço certo para chegar a todos os participantes. A gente criou um grupo no Facebook, que é o Fotoapé, traço Fototec MG, para a gente poder, principalmente, para postar e ver essas fotos, e o pessoal curtir, e criar essa interação. Todo mundo gosta de ver as fotos, você vai ver outras fotos, você vai botar suas fotos, você vai receber likes das suas fotos. Direto das ruas para o estúdio do Revista, Luiz Fernando, que conta para a gente um pouco dos bastidores desse evento. Luiz, como nós percebemos na matéria, o passeio foi muito dinâmico. O que você viu de diferente pode trazer para a gente aqui? É isso aí, Dani. Eu pude participar dessa terceira edição da Semana da Fotografia, e o que marcou foi esse dinamismo, essa interação, não só com o público, mas com toda a cidade. O encontro aconteceu no Espaço 104 e se ramificou pela Praça 7, Praça da Liberdade, e nesse passeio no domingo, muita interação, qualquer pessoa podia participar, não era só o profissional, então o público que estava passando se interou do passeio, a organização super acolhedora, super dinâmica, foi muito legal. Então, muito obrigada, Luiz, pela sua participação. Eu que agradeço, e até a próxima. No último fim de semana, as cores e a alegria da Índia Milenar transformaram Belo Horizonte no palco do maior festival cultural religioso indiano. Jaqueline Caixeta, conta para a gente tudo o que rolou por lá. Confira. Pode parecer cenário de novela ou de filme, Mas se trata da Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Cores e músicas chamaram a atenção de quem passava pelo festival indiano Rata Yatra. Me chama muita atenção a vestimenta deles, a música, apesar de querem saber nada, mas chama muita atenção, eu acho muito bonito. Eles são alegres, gostam muito de música, as roupas são muito bonitas, muito alegres, e eu estou atrás também de uma culinária diferente, de uma comida boa, diferente. O evento de tradição milenar na Índia tirou várias pessoas de casa que queriam conhecer essa cultura, ainda pouco difundida no Brasil. Além de praticantes do hinduísmo, representantes de religiões tipicamente ocidentais fizeram questão de marcar presença. Eu acho que um dos propósitos principais de nós, hoje, deve ser trabalhar contra a intolerância religiosa. Para nós, isso é muito caro, como franciscano, porque nós trabalhamos na perspectiva do ecumenismo. Eu acho que um valor que nós todos devemos dar, independente de qualquer religião, é a prática da união das pessoas. E quando a gente vê manifestações como essa, eu acho que é mais que conveniente que nós possamos participar juntos, fazer essa experiência juntos. O festival indiano acontece em várias capitais ao redor do mundo e chegou a Belo Horizonte em 2008. Neste ano, o desfile começou na Praça 7 e seguiu em direção ao Parque Municipal. A gente organiza aqui em Belo Horizonte desde 2008. Ele foi feito nos anos 90, algumas edições, mas desde 2008 a gente faz ele continuamente aqui na cidade. E cada ano a gente vê essa questão crescendo, as pessoas cada vez mais buscando dialogar. Nós estamos vivendo a era da internet, das comunicações, da globalização e tudo. Então, todo esse conhecimento que estava lá do outro lado do planeta por milênios, agora é de todo mundo. Além da procissão, oficinas, vendas de livros e apresentações de danças típicas indianas fizeram parte da programação. Esta mineira estudou dança na Índia e hoje é referência no estilo. Essa é uma dança tradicional chamada Bharatanatyah. Então, essa roupa também é bem tradicional, ela tem todo um significado. Então, aqui, por exemplo, na cabeça, a gente tem o sol e tem a lua, porque são essas energias celestiais que a gente invoca para dar força para a dançarina, para ela dançar. É uma dança divina, então tem essa relação o tempo todo, né? Da dança espiritual, então essa conexão com o divino. Eu acho que é muito legal as pessoas virem e desmistificar um pouco aquela ideia que se tem, às vezes, né? Que os Hare Krishna são só o pessoal, tipo, de cabeça raspada vendendo incenso no sinal. Ou que, enfim, que o hinduísmo é uma coisa maluca, assim, né? Lá do outro lado do mundo e que não tem nada a ver com a gente, o que não é verdade, né? E como prometido, Clara Senra de volta ao Revista com as novidades do que acontece em Belo Horizonte. Clara, qual o bairro e o festival da vez? Oi, Dani, oi, pessoal de casa. O novo festival gastronômico se chama Circuito Gastronômico Fleming. É um festival que acontece no bairro Ouro Preto, ali na região da Pampulha. Convido você para assistir comigo a esse festival, que é uma delícia. O Circuito Gastronômico Fleming tem a intenção de promover os sabores da avenida e, por isso, todos os estabelecimentos participantes servem durante o período do evento um prato ou petisco de acordo com a especialidade de cada casa. Para participar, não é necessário imprimir voucher nem entrar em sites específicos. Basta visitar os estabelecimentos participantes e conferir neste livreto quais as opções. Até o dia 6 de setembro acontece mais um festival gastronômico aqui em Belo Horizonte, o Circuito Gastronômico Fleming. Ao meu lado, um dos organizadores do evento, Leonardo de Paula. Leonardo, conta pra gente essa novidade. Então, esse primeiro evento foi criado através dos proprietários dos bares, para mostrar para a população a riqueza que tem dentro da Avenida Fleming. A riqueza de sabores, onde cada bar tem o seu prato principal, o seu carro-chefe, mas no entodo da avenida, o intuito seria mostrar essa riqueza mesmo, a variedade de sabores que tem, por isso foi criado esse Circuito Gastronômico. O Circuito conta com a participação de 21 bares e restaurantes. Vamos conversar agora com Matusalém, aqui do Surubim no Espeto. Matusalém, seu prato está lindo, primeiramente. Me conta qual foi a ideia da criação desse prato para o Circuito Gastronômico Fleming. Então, Clara, como a minha casa, a especialidade é peixe, aí eu tive a ideia de bolar esse peixe assado com essa batata, aquela recheada com bolo de gorgonzola, porque, como todo mundo sabe, a batata combina bastante com o peixe. A conversa agora é com o chefe Juliano Menezes, aqui da hamburgueria. Juliano, conta para a gente a criação desse hambúrguer, que está muito bonito, e quais são os ingredientes? A ideia de criar esse hambúrguer foi usar um produto que nós não temos no cardápio ainda, que é a carne suína. Então, eu optei por usar a linguiça suína, que é grelhada na manteiga de garrafa, mussarela, bacon, um pesto de manjericão. Vamos conversar agora com o Bruno César, que é aqui do Bar Seu Jorge. Bruno, conta para a gente a criação desse prato. A gente fez uma maminha, molho de cerveja preta, acompanhada de batatas assadas. E esse molho da maminha, ele é com creme de cebola, onde dá essa cremosidade. E é um prato que combina muito com o nosso botiquim, que combina muito com a cerveja geladinha, com o chupo, então acho que tem tudo a ver com a cara do bar. Léo, como nós combinamos, eu vou ter que provar seu prato. Me conta como ele é feito e os ingredientes. Uma carne bovina, né? Ela é feita ao vinho e ela é finalizada no creme de leite fresco e requeijão. E ela é servida também com mini pãezinhos assados na hora. Uma delícia. É de dar água na boca, não é mesmo, Clara? Com certeza, Dani. Mas não no seu caso. Afinal, a nossa equipe separou material exclusivo com tudo que você aprontou por lá. E você vai conferir agora junto comigo. Depois dessa, é melhor a gente encerrar, né, Dani? Essa edição do Revista fica por aqui. Mas você pode continuar ligado com a gente pela internet e nas nossas páginas das redes sociais. Deixe lá a sua opinião e sugestões para os próximos programas. Na semana que vem, nós voltamos com mais revista pra você. Música Música